O signo de Capricórnio é um signo que, às vezes, se foca muito nos problemas, repara muito nos defeitos das coisas, não é? Bençãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões pra você, Capricórnio, com a graça e misericórdia de Deus que seja um ótimo ano, o ano de 2022 pra você, cheio de felicidade, de paz, de alegria, de muitas bênçãos na sua vida, amém? São os meus votos, mas eu vou conferir aqui o que eu vejo pra você no próximo ano, de tendência, de desenvolvimento pra você de acordo com aquilo que você está, vamos dizer assim, atraindo, entendeu? Eu quero puxar aqui pra você. Quero te lembrar, vale pra Ascendente, Solar, Signo Dominante, Lunar. Se você não sabe qual é o seu signo dominante, pode conferir Júpiter pra você cruzar as informações, ok? E outra coisa que eu tenho pra te dizer, ao final do vídeo, você vai conferir que eu vou te passar. Então fica aqui comigo. A carta regente do tarô para o teu signo. Vou passar também o teu cristal de Réveillon, o seu cristal também pra você usar no decorrer do ano, a tua cor de Réveillon e também pra você usar no decorrer do ano. Ok? Vamos às previsões? Então vamos lá. Ó, deixa eu só terminar de embaralhar e eu vou aqui também mentalizar uma frase pra você. Escreva assim, ó. Escreva aí nos comentários pra gente levantar uma boa energia pro teu signo, ok? Ó, Deus me corou como herdeiro de suas bênçãos em 2022. Ó, que frase chique, hein? Escreva aí nos comentários. Se você não entendeu a frase, pode dar uma olhadinha aí nos comentários que eu deixo ela escrita aí, tá? Então vamos às previsões? Vamos lá. Então, aqui já sai, que é um ano que você tem que prestar atenção com viagens, viu Capricórnio? Ó, porque aqui simboliza pra você que você pode ter dificuldade no planejamento de viagens, tá? Atrapalhos aí. E aqui já simboliza viagem no começo do ano, viu? Cuidado se você for tirar férias, for fazer coisas no fim, no começo do ano, porque não estão muito favoráveis pra viagem, entendeu? Aqui perde um pouco essa atenção. Olha, excelente ano pra você fazer mais amizades também, ó, carta da chave, conhecer mais. Se bem que do jeito que sai aqui, eu vejo que em grande parte é mais facilidade pra você aprofundar as amizades que você tem e conhecer elas de um jeito melhor, entendeu? Então é mais favorável isso. Ó, então, o que que é que me vem notícias falsas? Se eu ver a respeito do que que é, eu te falo mais. Se não, talvez não seja nem uma mensagem com muita importância pra você, ok? Então, eu vejo você, Capricórnio, ó, a carta do urso, como se você tivesse, logo no começo do ano, uma certa empolgação, tá? É como se assim você tivesse esperança, esperanças renovadas, né? É como se você... Isso é muito bom, porque normalmente o signo de Capricórnio é um signo que, às vezes, se foca muito nos problemas, repara muito nos defeitos das coisas, né? E, às vezes, tem dificuldade de observar o lado bom. Então, essa é uma notícia ótima pra você, tá? Essa notícia aqui parece que você tá com uma cabeça mais positiva, você está buscando e olhando mais as coisas positivas pra se focar logo no começo do ano. Então, isso é muito bom pra você. Ó, sua espiritualidade, excelente. Carta do Trevon, que é a carta da sorte, uma espiritualidade com energias muito positivas pra você, pra você desenvolver mais o teu espiritual, né? Aqui eu vejo muita proteção, proteção espiritual que você tem. Então, eu tô vendo aqui gente da família insistindo com você. Aqui traz mais energia de mulher. Gente da família insistindo com você em algo, hein? Parece que tá querendo te pressionar a fazer algo, viu? Traz essa energia. É uma mulher que aparenta ser uma pessoa que ou é irmã ou tia, entendeu? Traz muito essa energia pra mim, na grande maioria dos casos. Mas, enfim. Ótimo. Nossa, o ano é muito bom pra amizades. Muito bom. Ó, carta do coração simbolizando afeto, vindo de amizades. Às vezes você recebe de amizades o afeto que você não recebe de família, pelo que tá trazendo aqui dentro da energia, viu? Muito bom isso pra você. Diz que é um ano que você procura se corrigir muito. Porque, ó, aqui sai a carta da cruz. Você começa a observar que você precisa ser uma pessoa mais positiva. Então, você decide mudar isso em você. Isso é muito bom, né? Porque a carta da cruz, ela é uma carta sofrida, né? É como se, assim, você tivesse um pouco, uma certa tendência a olhar sobre as coisas que são mais tristes, decepcionantes. Mas isso daí é uma coisa do ser humano, viu? Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, que eu tive aula com uma psicóloga, né? Eu tive um ano de aula de psicologia, mas não era a faculdade de psicologia. Aqui dentro tinha psicologia, era a faculdade de filosofia. E ela falou assim pra mim, inclusive se ela estiver me assistindo, um beijo, professora. Professora Regiane, e ela falou assim, ó, se você critica, se você fala algo ruim pra alguém, se você fala, como é que eu posso dizer, um defeito, faz uma crítica pesada, você precisa de sete, ela falou assim, você precisa de sete elogios pra compensar aquele impacto negativo que você gerou na pessoa, né? É difícil dizer se é exatamente essa quantidade. Eu acho que pra uns mais, pra outros menos. Mas o que que é de fato? Essa coisa que às vezes o negativo, né, ele é mais forte, ele é mais impactante, às vezes até do que o positivo. Então é como se você fizesse um certo esforço pra tentar enxergar a vida de um jeito mais positivo. Mas vale a pena fazer isso pro teu bem-estar, pra você olhar a vida com mais leveza. Porque o signo de Capricórnio, geralmente por ser um signo muito batalhador, e normalmente é um signo que as coisas não vêm muito fáceis, entendeu? Então você tem um pouco essa sensação de que a vida é cruel, é difícil, e ela é. Mas é bom a gente se focar no positivo, porque senão a gente desanima. Entendeu? Então eu vejo você nessa vibe, querendo fazer isso. Isso é bom, isso é positivo pra você, tá? Vamos lá. Aqui fala, sim, de muitas dúvidas a respeito de estudos. Sua cabeça, você pode estar muito em dúvida a respeito de cursos, cursos a respeito de qualificações profissionais, ou coisas que você queira aprender. Porque quando eu falo curso, não necessariamente é uma faculdade, ou a escola, coisa assim. Às vezes é uma coisa mais básica que você quer aprender. Traz essa energia, traz aqui a carta do cavaleiro, né? Que diz assim, fala de coisas que você ainda tem que amadurecer, são coisas que estão no princípio, no início, né? Dentro aí do teu pensamento. Isso sai muito pro final do ano. Presta atenção, ainda mais se você faz faculdade, coisas assim. Pode ser que ao final do ano, algo te traga muitas incertezas a respeito do curso que você está fazendo, a respeito da formação que você tem. Entendeu? Às vezes pode ser você trocando de foco, de concurso, também traz essa energia pra você. Pra trabalho, ano muito bom pra trabalho. Embora, aqui sai a carta da lua, embora, aqui a energia que traz, ou é trabalho que exige muito esforço, ou é trabalho temporário. Entendeu? Mas traz essa energia pra você. Mas na grande maioria dos casos, é mais trabalho temporário. Você tende a ter facilidade pra encontrar vários bicos neste ano de 2022, se você precisa. Eu vou ver se você consegue alguma coisa fixa. Mas daqui a pouco eu te falo, tá? A respeito de amor, diz que você pensa muito na pessoa amada, porque você considera que ela mantém uma certa distância de você, sabe? Essa distância, ela pode ser física, ou ela pode ser em termos de relacionamento mesmo. A pessoa não se relaciona com muita intimidade. Mas eu vou explicar isso melhor pra você no decorrer da leitura, tá? Vou falar muito mais ainda. Sua saúde vai passar por uma renovação, tá? Carta da criança, que é uma carta fantástica. Saúde de uma criança. A criança corre pra lá e pra cá. Traz uma energia muito boa. Mas espera lá que eu vou te falar algumas coisas. A respeito da sua saúde mesmo. Você só tem que prestar um pouco de atenção, porque é que traz uma energia pra você mais no começo do ano. Você tem uma certa tendência a desenvolver hábitos que não são muito positivos, tá? Com respeito à tua saúde. Então só busque observar essa situação. Eu vejo você tentando se corrigir até mais ou menos setembro. Eu vejo muito você tentando se corrigir em termos de hábitos, em termos de práticas. Porque é que fala mesmo. E cuidado, porque há uma certa tendência, principalmente entre abril até setembro, que você faça coisas exageradas para o teu corpo. Excesso de exercício físico, excesso de trabalho, excesso de alguma coisa. e de repente você vai ver que o teu corpo vai cobrar e você vai tentar se reajustar pra adequar melhor a tua saúde, tá? Então vai fazendo esses reajustezinhos. Até o final do ano eu vejo melhor. Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz 2022. Estamos aqui pra desejar que você tenha um ano abençoado por Deus. E você já sabe, se você quiser previsões, orientações para o seu ano de 2022, sua primeira consulta é gratuita. Tem a minha mãe, tem o meu irmão, tem uma equipe pra te atender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então é só você comparecer. Que Deus te abençoe. Link tá aqui na descrição, só você clicar, que vai abrir um tutorial bem rápido, fácil e simples pra você entender e se consultar daqui a pouco. Pode ir pra lá, que eles já estão lá te esperando, ok? Que Deus te abençoe. Até setembro, outubro. Entendeu? Que traz essa energia de readaptação. Ó, vamos lá. Se você tem causa judicial, então cuidado porque você vai sentir que até mesmo pessoas que antes te apoiavam vão gerar uma certa inconstância dentro aí do processo, tá? Ou se não tem apoiadores, pode estar falando da outra parte. Aqui fala assim, pra não confiar muito em acordos, porque eu tenho a sensação do jeito que sai aqui, de como se a pessoa quisesse um acordo, e depois ao mesmo tempo ela não quer, ela volta pra trás, coisas assim. Ou às vezes ela começa concordando com um ponto, depois no decorrer ela vai mudando e mudando e mudando e quando você vê, a coisa se transforma em outra. Então, observa essas situações, tá? Porque traz essa energia pra você. para você concluir questões aí judiciais, fica um pouco complexo, viu? Fica um pouco complexo, é um ano difícil pra resolver causa judicial, você pode até sentir avanços, mas que às vezes parece que anda um passo pra trás, depois um passo pra frente e você sente um pouco que você fica numa postura, como é que eu posso dizer? Quase que congestionada, entendeu? Então, observa um pouco isso, mas toma cuidado. Se a pessoa, se a outra parte, ela for fazer alguma proposta pra você, documenta essa proposta ao máximo pra ela não voltar atrás, porque ela tem tendência ou a voltar atrás ou a depois ficar mudando, mudando. Sabe aquela pessoa que fala as coisas pela metade? Por exemplo, eu falo assim pra você, eu vou te dar mil reais. Aí você fica toda feliz. Aí depois eu continuo falando, mas depois você tem que me pagar com juros de 10%. Ou seja, aí você que tava alegre fica triste. Então, ou seja, eu passei uma parte da mensagem, depois eu passei a outra. Dá a sensação que é assim no campo judicial. A pessoa começa fazendo uma proposta linda que depois ela vai acrescentando coisas que não são tão lindas assim e você tem que tomar cuidado por isso tentar documentar o máximo quando essa parte linda chegar pra tentar segurar essa parte, entendeu? Mas, ó, deixa eu ver o que mais aqui pra você. Financeiro. Então, o financeiro diz que você está uma pessoa muito estratégica, você tenta se planejar bem, pensar bastante no teu futuro, né? Apesar que eu vejo aqui que você tende mais a pensar no teu futuro de curto prazo do que no futuro de longo prazo, mas já pensa no futuro, né? Eu vejo aqui você tentando se organizar no primeiro semestre com respeito a gastos que você quer ter no segundo semestre, entendeu? Eu não vejo, a grande maioria das pessoas de Capricórnio, eu não vejo juntando pra longo dos anos. Eu vejo você querendo, tendo algum sonho que você quer começar a realizar no segundo semestre do ano de 2022. Então, você está preparando o primeiro semestre pra depois no segundo semestre tentar investir no que você quer. Eu vejo a grande maioria das pessoas do segredo de Capricórnio mais se preparando pra curto prazo do que pra longo prazo, né? Que longo prazo seria coisa de anos, entendeu? Gente que pensa, por exemplo, em investir pra cinco anos, coisas assim, entendeu? Então, enfim, traz essa energia. Não vejo as tuas finanças ruins, até porque eu vejo que você vai fazer um planejamento, entendeu? Só que eu não vejo também que é um ano que você retém, porque parece que você quer gastar. Você está planejando pra esse ano gastos que você quer ter. Então, é um ano que você quer tirar a mão do bolso, pra poder investir em algo que você gosta, a realização de algum sonho, alguma coisa assim. Mas diz que você tem essa preparação, então, de certo modo, isso é positivo pra você. Entendeu? A única coisa é que se você está planejando pro primeiro semestre, o seu planejamento possivelmente vai ter que ser remanejado e você vai ter que realizar no segundo semestre, porque é no segundo semestre que tem melhores energias aqui pra realização de planos maiores, de sonhos maiores, pode ser que coisas menores antes você consiga. Entendeu? Mas a energia principal sai mais pro segundo semestre. Ó, é questão de trabalho. Se você não trabalha, eu já falei que tem favorecimento pra trabalhos de curto período pra bicos, né, pelo que traz aqui pra você, você tende até março a encontrar oportunidades, entendeu? Você tende a encontrar oportunidades. Então, tenta correr, porque acha a tendência que você perca. Oportunidades do começo do ano elas surgem, mas você tende a não ter a velocidade que você deveria. Às vezes, sempre com uma pessoa mais rápida, mais atenta, correr mais atrás com mais velocidade. Aí surgiu uma vaga. Eu conheço gente que às vezes eu falo pra pessoa, olha, surge uma vaga. A pessoa fala, ai, amanhã, depois de amanhã, eu vou não ter que ir hoje. Tem que fazer, tem que apressar pra não perder, porque é que traz essa energia que até março você tem uma oportunidade, só que o problema é você correr, entender, pra pegar essa oportunidade. Mas eu vejo no decorrer do ano aparecendo várias coisas pequenas pra você, mesmo assim, caso você não pegue essa oportunidade que é maior até março, entendeu? Eu vejo várias oportunidades pequenas pra você e você tem que correr, você tem que andar pra poder buscar, tá? Eu vejo um certo cansaço, né? São bicos que não são coisas que normalmente você gosta muito de fazer, mas que você faz por necessidade, mas já é alguma coisa pra você, entendeu? Pra grande maioria das pessoas de Capricórnio. Ó, se você já trabalha, então, se você já trabalha, é o seguinte pra você, hein? A energia aqui, você tem facilidade pra obter benefícios vindos de parcerias, de sociedades, de pessoas que possam te amparar, se às vezes você tá querendo fazer contratação de pessoal, ótimo período pra você contratar, é de abril até setembro, diz assim, porque pode surgir uma pessoa boa na tua vida que vai fazer muita diferença nos teus negócios, entendeu? Que vai ter uma mão de ouro, sabe? Aquele conto da pessoa que toca a mão de... Tudo que ela toca vira ouro, ou como eu gosto de falar também o pezinho de ouro do Neymar, quem não queria ter o pezinho de ouro do Neymar, né? O pezinho que vale milhões, já tá valendo bilhões, já. Então, aqui traz uma energia pra você de que você tem essa facilidade de encontrar pessoas boas, não muitas, mas uma em específico que vai erguer aí os teus negócios, te ajudar bastante, entendeu? Dar novos ares aqui pra você, tá? Você tem que tomar cuidado no trabalho com o primeiro semestre, mas mais especificamente até mais ou menos a metade do primeiro semestre, mais tardar, abril, abril, maio, mais tardar, porque traz uma energia que toma muito cuidado com o erro de documentação, erro de documentos. Eu já vi gente, já teve gente que se consultou no particular comigo e eu falei pra pessoa e a pessoa foi demitida, inclusive a pessoa trabalhava na Record, na rede, rede Record TV. Enfim, a pessoa foi demitida porque ela errou em um documento, então toma cuidado aqui porque aqui tá dando facilidade de errar com documentações, mas assim, mais cuidado ainda porque tá dando erros maliciosos. Então, cuidado, por exemplo, você é vendedor de imóveis, aí de repente colocam ali uma coisa no contrato de malícia e você não percebe e aí aquilo te gera algum prejuízo, entendeu? Então, observa coisas desse tipo porque aqui traz um pouco dessa energia só pra você abrir mais o teu olho, tá? Quanto a isso. é um ano que você quer se dedicar muito ao trabalho, né? Eu vejo isso aqui e você procura modos e formas de tentar melhorar os seus assuntos profissionais, né? Presta um pouco de atenção porque aqui do jeito que sai pra você, diz assim que você tem um pouco de dificuldade de construir alianças, mas siga em frente porque depois que você constrói dentro do ambiente profissional, elas te ajudam bastante a evoluir, tá? Principalmente do segundo semestre adiante pra você. Cuidado com a ansiedade, você no segundo semestre tende a querer fazer as coisas de modo muito impulsivo dentro do ambiente profissional, isso não é bom. Tem que planejar antes pra não colocar pro tiro, não sair pela culatra ou não colocar a carroça à frente dos bois, tá? A que pede é que fala assim que você cria um vínculo emocional, né? Sabe quando fica um pouco ansioso, ansiosa com as coisas que acontecem no trabalho e aquilo pode afetar até outras áreas da tua vida porque você tende a trazer essa ansiedade pra tua vida pessoal. Às vezes uma meta que quer bater muito, às vezes uma situação que acontece no trabalho brigou com alguém ou alguma coisa assim e aquilo mexe com o teu emocional e você fica com aquele emocional. Então só observe um pouco mais essa situação, tá? O seu trabalho, olha, sai duas vezes pra você, duas vezes pra tomar cuidado com documentação enganosa, tá? Traz essa energia pra você e traz no final, na passagem, na virada de 2022 pra 2023 também perde atenção, entendeu? Com questões de documentações pra você também. Então observe essa situação. É coisas maliciosas, o problema é que sai coisa maliciosa que como se quisessem fazer pra te causar prejuízo, danos e você tem que abrir os teus olhos pra não cair nesse tipo de situação, tá? Bom, é isso. Tem coisas boas e tem coisas mais complicadas dentro do ambiente profissional pra você. Mas no geral, eu não vejo como um ano ruim, só é um ano que você vai ter que peneirar bem quem você confia e principalmente quando se trata de documentos, tá? Deixe tudo ao máximo registrado. Eu conheço gente que não registrou, não documentou coisas de trabalho, depois teve prejuízos e coisas assim, então observa bem essa situação, tá bom? Deixe tudo mais registrado, mais documentado possível. Vida amorosa pra você agora, finalmente, né? É o seguinte, então, vida amorosa pra você, deixa eu te dizer aqui, você tem que prestar atenção primeiro ao teu emocional, tá? você tende, você tende a ter flutuações emocionais quando se trata de amor. É engraçado, é engraçado porque normalmente o signo de Capricórnio é um signo emocionalmente mais estável, mas eu sinto você neste ano como uma pessoa mais sensível, entendeu? em especial pra você, traz aqui na sua energia, ó, no começo do ano, você tem uma energia aqui que você, é como se você estivesse aprendendo a lidar com o teu emocional. Algo acontece na tua vida amorosa que mais ou menos de março pra frente você vai se sensibilizando mais com os assuntos amorosos. entendeu? Traz essa energia pra você até que até o fim e aí no segundo semestre você sente que você virou quase uma manteiga derretida. Lógico que eu tô exagerando um pouco com você, né, não chega a esse ponto. Mas, por conta do signo de Capricórnio ser um signo mais firme, é uma coisa assim bem fora do comum reparar aqui que você tá com o coração mais mole, mais sensível, é um ano que principalmente de abril pra frente mais ou menos, de março abril pra frente, você vai sentir que você passa por uma sensibilização e a vida amorosa vai tomar uma proporção maior do que de costume pra você. Entendeu? Por conta dessa sensibilidade. Deixa eu ver aqui. mas algo acontece até o final do ano que depois você se fecha um pouco, né? Acho que você tá regulando ainda questões emocionais suas mais ou menos de março até mais ou menos ali outubro mais tardar novembro e depois você parece que você enxuga um pouco mais, você volta um pouco mais ao normal, é uma fase mais de sensibilização, pode ser que seja algum planeta aí se movimentando em áreas que trazem, que simbolizam essa energia mais sensível da tua parte, entendeu? Mas traz essa energia e isso tudo afeta a vida amorosa sua, tanto é que eu vejo que você tem uma mudança forte de postura no meio do ano, que é quando você já tem esse coração mais mole, entendeu? É como se você porque aqui fala assim que você gera empecilhos dentro da tua vida amorosa, né? Você gera empecilhos, mas empecilhos que depois você vê que parece que você está complicando um pouco as coisas na vida amorosa, por quê? Porque você tende a cobrar demais, você tende a exigir demais, signo de Capricórnio é um signo difícil de agradar, né? é um signo assim, é um signo que cobra, é um signo que não se contenta com uma coisa meia-boca, com uma pessoa meia-boca, com um relacionamento mais ou menos e você, com esse seu espírito crítico, você vai perceber que você precisa amenizar um pouco isso, então, na metade ali do ano de 2022, você começa a ter um movimento mais compreensivo com respeito a outra pessoa se você já se relaciona aqui pelo que aponta, entendeu? Você se torna uma pessoa mais branda, né? Até porque, presta um pouco de atenção, tá? Porque se você se você se desprende desse jeito, isso é muito positivo, você só tem a ganhar porque você vai desabrochar em você uma pessoa mais leve, entendeu? Eu vejo que até o final do ano você vai cobrar menos, coisas que antes você dava importância e cobrava dentro do relacionamento, você vai deixar de cobrar. Isso é bom, isso é positivo pra você. Então, reveja mesmo isso, mas essa mudança ela tá muito mais marcada da metade do ano pra frente. antes disso eu não vejo essa energia tão forte, antes disso ainda você vai sentir que o relacionamento vai pedir que você mude, entendeu? Presta um pouco de atenção você que se relaciona porque aqui fala logo no primeiro semestre gente da família tentando implicar com o relacionamento e aqui pede no sentido de alerta, tá? Porque aqui fala que se você der muito espaço pra gente da família ficar se intrometendo em coisa de relacionamento amoroso seu fala assim que corre o risco dessa pessoa conseguir causar um distanciamento entre vocês. É preciso que você tenha noção disso, tá? Mas diz assim e caso esse distanciamento ocorra, caso você não conseguir evitar porque isso tá nas tuas mãos só depende da tua paciência, da tua inteligência de você anotar aí é o que eu tô te dizendo pra você lembrar nessas épocas e nessas datas que eu estou mencionando mas traz essa energia porque se você conseguir passar por essa fase do primeiro semestre no segundo semestre você vê que você consegue causar uma transformação e melhor ainda no final do ano de 2022 aí acontece uma mudança muito positiva pra você você consegue resgatar coisas boas do relacionamento que você achava que não conseguiria entendeu? Então traz essa energia aqui pra você a vida amorosa pra você até o final do ano ela muda em um sentido muito positivo porém antes você vai ter que ter todos esses cuidados essas observações que eu te passei justamente pra você seguir pro melhor rumo possível entendeu? e não cortar essas coisas do teu destino não cortar essas coisas boas do teu futuro entendeu? deixa eu ver aqui mais a pessoa amada então ela tende a se silenciar um pouco esse silêncio ele te estranha mas na verdade esse silêncio é no sentido assim de que a pessoa deixa você ter mais atitude dentro do relacionamento mas aí você estranha né nossa eu falo as suas coisas fulano não reclama aí você estranha um pouco mas isso não é no sentido muito ruim mas essa energia ela marca muito pro final do ano viu? porque assim inclusive aqui já marca uma postura um pouco mais delicada diz assim que a pessoa vai estar mais difícil no primeiro semestre toma cuidado com tudo que você for fazer com a pessoa amada porque ela estará um pouco mais vingativa no primeiro semestre tá? ela vai estar um pouco mais vingativa se você fizer alguma coisa com ela no primeiro semestre ela vai querer retrucar então você procura fazer as coisas do jeito mais correto possível e deixar tudo combinado entre vocês porque o combinado não sai caro né? então você já pode aí com essa cabeça se planejar e se organizar tá? porque é isso que é pedido pra você aqui mas apesar da pessoa ter esse comportamento de um pouquinho de vingança e tudo mais aqui tudo indica que você vai saber lidar então isso vai ser puxado mais pro lado positivo do que pelo negativo entendeu? como assim de ato? se você fizer coisas positivas pra pessoa como ela tá nesse espírito de se a pessoa fizer eu faço se a pessoa não fizer eu não faço se você fizer a pessoa vai te retribuir então este é o positivo que eu estou dizendo pra você entendeu? é nesse sentido que eu tô falando pra você então por isso que é bom você abaixar a guarda por isso que é bom você reduzir o teu senso crítico porque como a pessoa tá nesse espírito de se ela dá um tapa do muro se ela faz isso eu faço aquilo aí se você abaixa um pouco a crítica você evita que a pessoa também te critique porque isso tá muito forte se você criticar ela ela vai começar a apontar suas críticas também se você começar a cobrar muito ela ela vai começar a cobrar muito você também ela vai ser quase como um espelho o que você fizer ela vai copiar de você entendeu? então tenta ser uma pessoa mais positiva no primeiro semestre pra você trazer ao máximo a energia positiva pro teu relacionamento amoroso tá? porque é isso que é pedido aqui pra você mas se você souber levar tem coisas muito boas pra despertar a pessoa ela também vai passar por algumas situações de sentimentos confusos a respeito de você entendeu? isso em especial no segundo semestre mas diz aqui que é preciso que você se mantenha firme naquilo que você acredita e seja um certo apoio na vida da pessoa por isso que a tua crítica precisa diminuir neste ano não tem jeito do início ao fim do ano se você manter o espírito crítico ficar exigindo sendo muito pulso firme como geralmente capricórnio é você vai passar por situações muito delicadas e por isso que eu tô vendo que você vai mudar porque você vai perceber por a mais bem que se você seguir com essa crítica com essa batendo nas mesmas teclas pedindo as coisas cobrando você vai ver que corre o risco de você deixar o relacionamento desandar então você vai sentir isso entendeu só que você vai sentir isso mais profundamente mais ou menos ali de março abril pra frente mas eu te falando aqui já tenta mudar isso logo no começo do ano pra deixar as coisas mais leves entendeu o mais leve possível já faça essa alteração porque senão você deixa a relação com certa instabilidade porque a outra pessoa também ela não está ela não tem um ano emocional muito estável nem você nem ela então ambos vão ter que tomar cuidado com o que um diz para o outro o que um faz para o outro porque sabe aquele ano que poucas palavras podem magoar não tem quando a gente está nessa época às vezes tem épocas que fulano pode falar o que for a gente não está nem aí tem épocas que a gente está mais sensível se a pessoa falar aquilo parece que fica cravado no nosso coração e tanto você quanto a pessoa amada vão passar por essa fase no ano de 2022 então vocês tem que se policiar com o que um fala para o outro como a pessoa está muito nessa postura de que ela é um espelho ou seja ela reflete aquilo que você faz ela copia aquilo que você faz então faça algo bom para que ela vá copiando aquilo de positivo que você desenvolve entendeu porque ela vai andar no ritmo que você andar entendeu se você souber conduzir bem você tem tudo para crescer bastante só que você vai ter que mudar um pouco essa questão enxergar mais o positivo que o negativo ver mais as qualidades do que os defeitos entendeu cobrar menos agradecer mais coisas desse tipo por mais que você claro você vai ter coisas ali que você quer mudar quer corrigir mas este ano está muito delicado este ano não é indicado você tentar mudar muito a pessoa é deixe mude a gente pode mudar às vezes pelo bem e pelo mal pelo mal você não consegue mudar a pessoa você ficar pressionando apertando você não consegue pelo bem ou seja se você fizer o bem ela vai refletir o bem isso vai se manifestar de modo positivo para você até o final do ano com certeza com absoluta fé aí para você agora se você não se relaciona é o seguinte primeiro que você que tem que se abrir você está uma pessoa mais sensível no decorrer do ano tem que tomar cuidado também para não deixar a gente da família ficar atrapalhando tua vida amorosa principalmente no primeiro semestre tá gente da família pode querer mandar um pouco aí seja da tua família seja da família da pessoa que às vezes você vai tentar alguma coisa mas é alguém da família que tende a trabalhar um pouco os planos e você vai ter que ter gingado porque se você conseguir transpor isso vai bem entendeu mas aqui fala assim para você tomar cuidado com gente da família que quer te controlar que às vezes quer dizer com quem você deve com quem você não deve ficar entendeu e coisas do tipo então você vai ter que observar um pouco isso a vida amorosa para você no geral então você vai ter que abaixar esse ritmo esse espírito crítico porque você tende a conhecer pessoas mais sensíveis no decorrer do ano e pessoas assim justamente com essa postura que vão ser o espelho se você tratar bem e a pessoa te trata bem só que você tem que fazer primeiro para depois a pessoa reagir entendeu você tem dificuldade de encontrar pessoas que tenham muita iniciativa então a energia ela está mais favorável para que você vá até as pessoas e conquiste do que elas conquistarem você entendeu traz mais essa energia para você mesmo se alguém tentar conquistar você lembra sempre disso o espelho entendeu se você tratar bem a pessoa vai corresponder traz essa energia agora não é o melhor dos anos para você tentar coisas muito sérias casamento por exemplo eu não indicaria lógico você tem que ver os seus outros signos mas eu não indicaria por esta leitura porque aqui fala que ainda vocês tem muito que amadurecer o relacionamento entendeu mas você seguindo a cartilha você seguindo tudo certinho mais ou menos finalzinho de 2022 para frente você vai sentir uma energia muito boa para aí sim querer casar ou noivar coisas mais importantes tá antes disso eu não recomendo tanto para você você até pode é só uma recomendação você pode só que entendendo que ainda muitas coisas vão mudar no relacionamento no decorrer do ano você pode ter aí a consciência que for tá bom se você não tem ninguém é isso é um ano que eu não vejo como se fosse um ano com muitas oportunidades para o amor então nesse sentido aproveite ao máximo as que surgirem tá mas não é um ano fechado para o amor também não é muito aberto é meio termo para você então só que você tem mais chances se você se abrir e se dispor a conquistar porque pessoas vindo até você eu vejo menos entendeu eu vejo menos isso ocorrendo isso até ocorre mas assim não com muita frequência entendeu isso ocorre tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre vai ter gente querendo você agora você vai ter que baixar esse espírito crítico você vai ter que ter um bom comportamento para receber um bom comportamento né na mais minúscula linha entendeu porque às vezes a gente mal conhece alguém tem aquelas pessoas que mal conhecem alguém elas já fazem um interrogatório né ou já querem saber de tudo da vida da pessoa sabe não espera a coisa fluir com certa naturalidade então isso já é uma coisa ruim entendeu eu não estou falando ai ninguém vai mal conhecer ou alguém já vai brigar com a pessoa dificilmente eu estou falando assim a sua postura que ela seja a postura mais leve possível mais natural possível para que a pessoa te acompanhe nessa dança entendeu sem pressão às vezes pressão por querer namorar rápido às vezes pressão por querer desenvolver algo mais sério rápido entendeu então observe esse tipo de situação bom estas são as previsões para você Capricórnio ó como sua cor primeiro seu cristal né ó citrino citrino é um ótimo cristal aí para você na virada do ano e também no decorrer do ano todas as vezes que você sentir essas energias que eu estou mencionando aqui para você muito fortes use ok outra coisa para você sua cor é a cor amarelo mas é um amarelo bem clarinho tá é um amarelo quase puxado para o dourado mas não é o dourado o dourado ele é outro tom é um amarelo mais mais suave vamos dizer assim tá então enfim você pode usar junto com o branco porque eu sempre recomendo que você use o máximo possível de branco e algum detalhe em amarelo pode ser um cachecol um lenço uma gravata alguma coisa assim você pode usar em amarelo tá como passagem de ano agora a sua carta carta regente do tarot sol que é uma carta de brilho é uma carta de descoberta o sol representa a verdade a descoberta o seu brilho a sua essência que você consegue transparecer por quê? aqui tem vários eu falei muitas coisas que vão se desenvolver no teu ano de 2022 é muita coisa porque um ano é muita coisa né mas sempre em tudo em tudo que eu falei praticamente fechou no positivo você reparou tem percalços tem situações para reajustar mas tudo fecha até o final do ano no positivo se você se mantiver firme com foco fé e seguir as recomendações que eu te passei aqui então o sol nada mais que isso o sol é o brilho é a oportunidade que você vai ter de brilhar de se mostrar mais de se conhecer mais de elevar a tua postura a uma postura mais potente mais capaz o sol ele não precisa de nada para emanar luz ele simplesmente está nessa vibe e é você e é uma carta muito de descoberta descobrir você porque você está passando por várias descobertas né como eu disse você vai passar por uma certa sensibilidade coisas assim então isso tudo vai colocar você mais amostra para você mesmo para você mesmo isso é muito bom então a carta do sol ela é uma carta de sucesso ela é uma carta de realização ela é uma carta de positividade só que dentro de todo o contexto que eu disse porque todas as coisas que eu falei praticamente elas fecharam no positivo tem percalços no desenvolvimento do ano mas se você souber lidar você fecha no positivo e isso é que é o mais importante né bom vamos aqui fazer uma oração vou fazer aqui fazer uma oração para você de finalização do vídeo que Deus te abençoe Senhor nosso Deus e nosso Pai mais uma vez estamos aqui em sua presença damos graças a ti ó Pai graças por estarmos vivos que Deus possa se manifestar em nossas vidas que o teu poder seja pleno glorioso em nossas vidas provocando transformando mudando que Deus possa derramar milagres e bênçãos em nossas vidas amém que Deus te abençoe e até a próxima bênçãos alma querida alma bendita para lá amor como você pode se dispengar